Música 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 É criado assim, no cativeiro? Algumas que estão na cativeiro são sótos aqui em casa mesmo. A maioria dos patos vem de ouro, de casa, de animais. Aham. Se prolifera bastante, né? Estou falando com ele a questão do pato. Ele diz que é nativo mesmo. É criado como se fosse um cachorro aqui na casa. É um fato, né? Vamos entrar aqui na exposição.